Olá pessoal do blog dos concursos, eu sou o professor Henrique Melo do Seton Cursos Online para Concursos. Estamos aqui para apresentar a vocês que vão fazer o curso no próximo final de semana para o cargo de analista da Alep, algumas dicas sobre o regimento interno. Vamos aqui apresentar então alguns assuntos que poderão estar presentes nas questões do concurso do próximo final de semana. Então primeiro, é muito importante que vocês foquem as atribuições da Assembleia Legislativa, ou seja, o que é que os deputados, o plenário faz, quais são as atribuições deles, que eles discutem ali em plenário. Segundo, a escolha do presidente da Alep, como também suas atribuições. Então é muito importante também que vocês se dediquem a estudar as atribuições do presidente da Assembleia Legislativa. Não esqueçam. Outra dica, a mesa diretora tem quatro secretários e é muito importante também que vocês saibam quais são as atribuições destes secretários e como são escolhidos. Quem é que indica esses secretários? É muito importante também. É importante também saber como são formadas as bancadas e os blocos também. A bancada, por exemplo, da oposição ou então do governo, mas tem também a bancada e tem bloco. A bancada é o partido com um representante que vai ter suas atribuições. E depois o bloco, que são vários partidos que se reúnem formando um bloco. E aí as atribuições dos líderes da bancada passam para o líder do bloco. Então estudem isso também. É muito importante. Outra dica, as sessões. Nós sabemos que a Alep tem suas sessões ordinárias, realizadas toda semana, de segunda a quinta-feira. E é saber como é que são preparadas essas sessões. Tem também as sessões extraordinárias também. Como é que elas ocorrem? Quem convoca para a sessão extraordinária? Estudem também as sessões que são realizadas na Alep. Outro assunto importante. A constituição da mesa diretora. Como é feita a eleição, a escolha da mesa diretora? E qual a composição e também as suas atribuições? Então é muito importante também estudar não só a escolha, como será feita a escolha da mesa diretora, como também as suas respectivas atribuições. E substituições que possam vir a ocorrer na mesa diretora. Muito importante também estudar a vacância. Quais são as hipóteses de vacância? Por exemplo, um falecimento. Será que vai ter vacância? Claro. Uma renúncia também, por exemplo. A perda do mandato, etc. Então é muito importante que vocês também foquem este assunto, a vacância. Um outro assunto importantíssimo é a posse. Como se dá a posse dos deputados e dos suplentes também? Será que pode ser prorrogada? Como é feita a prorrogação? Submete-se ao plenário, por exemplo, pedido de prorrogação de posse de um deputado? E como é que é feita a posse do suplente? Por exemplo, um deputado renunciou ou então foi convocado para ser secretário de Estado, etc. Chama-se o suplente. Como é feita a chamada, a convocação do suplente? Ele vai tomar posse? Toma posse perante quem? Perante o plenário? Perante a mesa diretora? Então foquem também todos esses aspectos inerentes à posse. Então estas são as principais dicas que nós, neste momento, colocamos para vocês com relação ao regimento interno. Não que ele não deva ser estudado em sua totalidade. Deve sim. Mas foquem basicamente, mais objetivamente, estes assuntos que nós aqui colocamos para vocês. Bom, eu, Henrique Mello e o Cetom, desejamos a vocês que vão realizar este concurso no próximo final de semana, sucesso. Muita sorte e sucesso. E que vocês consigam este objetivo. Estaremos aqui sempre ministrando cursos para vocês. Um abraço e sucesso para todos.